Vamos lá, se você chegar pra essa geração nova e falar assim ó, eu tenho um produto que vai eliminar o coletor Toda a fiação do coletor Não vai precisar de bico, não vai precisar de flauta, não vai precisar de map Eu vou substituir com um simples produto Um produto só? É, e ele custa na faixa aí de uns 300 reais O que que é isso aí? Aí você fala um nome da hora, um nome diferente, é um carburetion Sério? Sério? Mas não vai bico, não? O que que usa pra gerenciar ele? Ó, não precisa de nada, ele gerencia sozinho E pra instalar é fácil? Ah, geralmente é três, três parafusos Três parafusos e vai entrar só uma mangueira E os fios? Não, não entra fio, é só uma mangueira de combustível que entra aqui E o cabo do acelerador E quantas bombas precisa? Ah, uma bombinha do EMI Não precisa? Pode tirar todas aquelas bombas que tem aí e não vai resolver Uma bombinha do EMI que já vai resolver Ô louco, isso aí vai acabar com a injeção eletrônica Essa galera de 2000 pra cá, a maioria não conhece o tal do carburador Tchau, tchau E aí